Música Tornar-se pai ou mãe é o sonho de muita gente, mas para algumas pessoas o nascimento de um filho às vezes não significa nada. A última vez que ele viu ele, ele estava com um ano e meio. E a minha mãe passou por ele com o Gabriel e ele virou um rosto. Ele não abençoou, ele não falou, ele simplesmente virou um rosto. O abandono afetivo é geralmente aquele casal que nunca esteve junto, não chegou a formar uma família, e houve uma gestação e houve o nascimento de uma criança. E aí há um processo às vezes na justiça de reconhecimento, e aí começa a situação de que aquela pessoa reconhece porque ele é obrigado pela justiça, mas ele nunca quer se aproximar daquela criança. O perfil é mais ou menos esse. A raiva é tanta, a beliculidade é tanta, foi muito magoado, acha que o filho também tem que ficar longe. E abandona o filho, às vezes paga alimentos, mas não visita, tem as visitas regulamentadas, mas ele não cumpre. Ele simplesmente deixa de exercer a paternalidade mesmo, o ser paterno. E esse afastamento tem impactos emocionais e até sociais. Pode gerar consequências como, por exemplo, depressão, a falta de estabilidade emocional, repulsa também a determinado gênero, dependendo de quem, que não tinha o estímulo de convivência. Então são situações muito complexas que afetam muito o psicológico da criança ou do adolescente. A perda dos vínculos afetivos parentais após uma separação ainda é realidade de muitas crianças. No abandono afetivo, o rompimento é proposital, mas existem casos em que um dos pais quer conviver com o filho, mas alguém que tem a criança sob sua autoridade impõe uma série de dificuldades, caracterizando a alienação parental. Ela foi incluída na legislação brasileira em 2010 e consiste no conjunto de práticas induzidas para repudiar, impedir, dificultar ou destruir os vínculos entre um dos genitores e o filho. Eu tentei proporcionar um dia de boliche. Meu filho sai de perto de mim, vai entrando para dentro do shopping, eu vou acompanhando a uma certa distância e ele vira a esquina em direção aos cinemas e eu perco contato visual com ele. Eu liguei para a mãe dele falando, olha, o nosso filho sumiu, se ele te ligar, alguma coisa assim, me avisa, etc. Em cinco minutos ela chegou no shopping. O chefe da segurança chegou e ele perguntou quem era aquela senhora e eu expliquei que era a mãe do menino. Chega a informação para mim, por parte desse chefe da segurança, que encontraram uma criança no banheiro feminino, dentro de um box, jogando iPad. Eu perguntei para o chefe da segurança como é que encontraram. Ele falou assim, desde o momento em que eu desconfiei da sua ex-esposa, a gente botou um vigia para ficar olhando ela. Esse vigia percebeu ela pegando água e levando para dentro do banheiro e saindo do banheiro sem a água. A criança está num processo de identificação. Ela está construindo a identidade dela como pessoa, como ser humano. E ela tem essa identificação tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. E aí então se um dos dois, dessas figuras importantes de identificação, eles são desqualificados, são desprezados, desconsiderados pelo outro, a criança fica muito insegura, muito em dúvida, inclusive, da sua própria identidade. E aí que começam a aparecer os conflitos. Tem sanções previstas na própria lei da alienação. Uma delas é a troca da guarda, a diminuição da convivência para poder que pare de alienar. Multa se não cumprir determinações da justiça no sentido de parar de fazer o ato de alienação. No primeiro caso sobre o tema, julgado pelo STJ, existiam várias ações relacionadas à guarda de duas crianças. A mãe buscou suspender as visitas do pai, mas as acusações contra ele não foram comprovadas. E a perícia identificou síndrome da alienação parental na mãe. Para o ministro aposentado Aldir Passarinho Júnior, relator do caso, as ações da genitora contrariavam o princípio do melhor interesse das crianças. Porque mesmo com a separação, é importante manter ambiente semelhante ao que elas estavam acostumadas. Essas decisões demonstram a importância do convívio e o prejuízo que isso pode causar ao desenvolvimento daquela criança ou adolescente e daquele adulto. A criança e o adolescente precisam de coisas mínimas para a sua formação. São elas, por exemplo, o direito de convivência com os pais, com os tios, com os avós, com os primos, ter acesso à educação, cultura, saúde, lazer. Mas o principal, eles precisam de amor, de atenção, de afeto, de respeito.